Voltei! Voltei, agora deu certo, credo esse estranho aqui dá um monte de piripaque né meu? Pronto, voltei galera, eu tô ao vivo? Eu tô ao vivo, você iniciou um vídeo e eu ao vivo, bom, tô ao vivo Voltamos gente! É, vou dar um tempinho pra galera entrar É, valeu, galera voltou hein? Bacana, tamo junto? E agora? Meu áudio tá zero bala? Tá legal? Como é que tá? Dá um feedback pra mim aí galera Joia? Fechou! Temos áudio, agora eu vou chamar a Flavinha de volta Ela, com você, cadê ela? Meu Deus do céu, Flavinha, eu derrubei a Flavinha Flávia, volta pra nós Flávia Flavinha, Flavandrade, cadê você? A Flavandrade não tá aqui, Ricardinho, o que eu faço? Eu vou buscar ela? Ah, voltou, agora foi Não, não voltou, Flavinha Fala com a gente, Flavinha Flávia, ela tá dando risada, ela tá rachando o bico Galera, o negócio é o seguinte É a primeira vez que eu faço esse negócio Mas a gente vai aprender Eu vou aprender esse trem aqui Agora, a Flavinha não está aparecendo pra mim Você já mandou o seu convite, Flavinha? Eu tô aqui, ó, nessas duas carinhas aqui, ó O que que eu faço? Gente O bicho pegou Porque nós somos dois Pensem em duas pessoas que manjam tudo A Flavinha chegou A Flavinha chegou Muito bonito, o guarda-roupa aí é fora Ah, já sei o que eu acho que é o som da Flavinha Deixa eu baixar mais um pouco É, baixa um pouco mais Melhorou? E agora? Agora melhorou Agora tá bacana Bom, vamos tocar, Flavinha? Bora pra Calbone? Vamos lá Bora lá Deixa eu ver quem tá Flavinha, Palominha Beijo, Gatona Eita É o da Flavinha Ó, Flavinha, tá muito alto o seu som aí, viu? Mas tá bem baixinho Se você colocar o fone de ouvido Acho que fica melhor Meu fone de ouvido Eu fui testar ele Ele não tá pegando Não falei pra vocês? Juntou e a Flavinha Já era Eu acho que ele cansou hoje Porque hoje foi quatro reuniões Off-life Online Ele não aguentou o bichinho Quando a gente faz reunião online A Flavinha sempre faz isso Flavinha Pra alguém te arrumar um fone de ouvido aí Fone de ouvido? Tem alguém por perto aí, Flavinha? Tem alguém por perto Te acessorando? Te acessorando? Será que... Pode ser, pode ser Foi o fone de ouvido Bora, Flavinha Aí, meu Deus Tá linda, tá linda Vai que eu tô te ouvindo bem É que tá dando eco O seu som É sério? Sério Sério Olha lá, o pessoal tá brigando Com a gente aqui, ó Bora, Flavinha Tá por você Peraí A gente tá... Peraí, deixa eu ver Tá dando um eco Pra você e pra mim não dá Não tô entendendo Não, é que tá dando eco Porque o meu som Tá saindo muito alto No seu celular, Flavinha Põe o fone de ouvido Parou o eco agora? Peraí Você vai pra outra Passar a casa Pra ver se saiu o eco Oh, meu Deus do céu Saiu o eco? Não, o fone de rua Ai, meu Deus do céu Você tem que colocar o fone de ouvido, Flavio Tá aqui Então põe Não pega Foram quatro reuniões hoje online O bicho não aguentou e acabou pifando Não tem ninguém por perto com fone de ouvido aí, não? Não tem, porque você não quer saber Que eu não quero usar o lugar Tem aquele grandão que eu te mostrei lá Então vai, Flavio Rapidinho Tá ouvindo agora? Olha lá, agora acabou o eco, ó Tá vendo? Agora não tem mais eco Fala alguma coisa aí Tá não Flavio, fala comigo Pega o grande aí pra conversar Ó, eu vou Flavio, arruma o fone de ouvido Eu já te chamo aí já Tá? Flavinha Oi Oi Coloca o fone de ouvido que eu já te chamo Se é prontinha, você me dá um toque Tá certo Tô tentando conectar aqui aquele grande Beleza Me chama aqui Me chama de volta aqui Beijo Beijo Galera, pronto Então faz o seguinte Enquanto a Flavinha vai arrumando o fone de ouvido lá A gente vai seguindo aqui Vai seguindo a nossa conversa, a nossa live Pra poder Seguir o nosso caminho Como é que tá aqui? Eu tô com eco A minha voz Tá legal Tá bacana Rodolfo, ainda tem eco Ah, meu Deus do céu Não acredito nisso, gente Tem não? Tá tudo certo aí? Cadê meus assessoras aqui? Tá tudo jogando Meu, minhas assessoras Tão jogando jogo, véi É incrível o negócio Tá dando eco lá, não? Não? Foi? Então tá Bora Deixa eu explicar como é que vai funcionar aqui a nossa live de hoje Tá, galera? A nossa live de agora Tá? A nossa live de agora vai funcionar da seguinte forma Vamos falar sobre alisamento capilar Eu vou falar sobre Royal Look Royal Soft Neutralização A importância da neutralização Manutenção Vou dar umas dicas muito legais Pra gente fazer com que a manutenção dure mais tempo Vai ficar bem legal Vai ficar chique todo Beleza? A live, como todos sabem A live do Instagram Ela dura uma hora Certo? Então, como vai ser o nosso combinado? Na primeira hora Que a gente vai fazer A gente vai falar Sobre os produtos E sobre os passo a passo Os mecanismos e tal Vamos abordar As diversas situações Se pode trabalhar Beleza? Na segunda hora A gente vai virar Vai cair automaticamente Porque é só uma hora Quando for pra segunda hora Aí a gente vai tirar Todas as dúvidas de vocês Beleza? Então, o que que eu vou falar pra vocês? A nossa equipe Da Olenca Cosméticos Já tá toda preparada Tá? Já tá toda preparada Pra poder ir anotando As dúvidas de vocês É claro que a gente não vai conseguir Solucionar a dúvida de todo mundo Porque é muita gente Mas a galera vai anotando E no segundo tempo Dessa live A gente vai pegar Essas dúvidas E vai E vai ir trabalhando Porque a dúvida de um É a dúvida de todos Então Não deixem de mandar As suas perguntas Pode mandar A gente não vai conseguir acompanhar Porque a gente tá seguindo na live Só que a nossa equipe Já tá preparada Já anotando as perguntas Pra gente poder solucionar O máximo de perguntas Possível Beleza? Cadê a mulher? Vamos chamar a Flavinha Vamos ver se ela Cadê? Ó, então A nossa equipe já tá falando Com a Flávia lá Pra poder organizar o O telefone dela Enfim O fone de ouvido Que deu problema E aí a hora que o pessoal Me der um toque aqui no ponto Eu tô usando o ponto Um ponto não Tô usando o fone Tô usando o fone aqui Com o pessoal da nossa equipe E a hora que ele me der Ok A gente chama a Flavinha Aqui de volta Beleza? A Flavinha deu um problema No áudio dela Então ela Tá organizando E já volta Bora A primeira coisa Que eu queria conversar Com vocês É sobre a Royal Look Que é Esse produto aqui De alisamento De transformação Deixa eu abrir ele aqui Pra poder mostrar pra vocês A Royal Look Estou aqui com o catálogo Caixa de perguntas Ó O pessoal tá pedindo Pra eu colocar uma caixa De perguntas É O O Ricardinho passou Que no History Tem uma caixa De perguntas Lá galera Lá no History Tem uma caixa De perguntas Pra vocês Pra gente poder Isso Corre lá Deixa a sua pergunta Lá no History Tá E volta pra cá Não vai embora O trem não carrega O meu catálogo virtual Que chique Adoro isso Aí Foi Vamos lá Vamos lá onde Não tem Não carrega Bom Vamos falar um pouquinho Sobre a Royal Look A Royal Look É o nosso produto De transformação capilar O que é transformação capilar Galera Transformação capilar É Tudo aquilo que Transforma Tá Transforma A fibra capilar Transforma A forma da fibra Então por exemplo Ela pode tá É Liso Né Um cabelo Um fio de cabelo liso E você fez ele ficar Cacheado Isso é uma transformação Ok Ele era cacheado E ficou liso É uma transformação Então transformação É uma categoria química De produtos Beleza? Então dentro da categoria Então dentro da categoria de transformações De transformação A gente tem Dois produtos Nós temos a Royal Look E a Royal Soft Beleza? A Royal Tô tentando carregar ali Que agora Eu deixei tudo pronto Pra fazer com vocês Então vamos lá Tá carregando tá? Os produtos Pra poder mostrar pra vocês A Royal Look E a Royal Soft Então a Royal Look É o nosso produto de transformação É o alisamento Ok Lembrando que ele é um alisamento Ambos são grau 2 Tem o registro da Anvisa Tudo bonitinho Dentro da lei Produto documentado Registrado na Anvisa Tudo como se deve Registro como grau 2 Inclusive Ok E nós temos a Royal Soft Que ela tem a mesma composição Do que a Royal Look Só que 50% menos Ativo de alisamento Certo? Então em tese Esse produto é usado pra quê? Pra poder fazer Uma redução de volumes Uma definição E um comportamento Do fio de cabelo Aquela cliente Que tem aquele cabelo Mais volumoso E gosta do seu volume Curte o seu volume Então essa cliente Vai usar Aí uma Royal Soft Beleza? Então são dois produtos Royal Look Que seria pra alisamento E transformação capilar Aqui chegou Olha lá Essa aqui é a Royal Look Certo? Deixa eu abrir aqui Aí ó Essa aqui é a Royal Look Que a gente utiliza Pra transformação E a Royal Soft Tá por onde, Bruno? Tá pra cima? Aqui Pô meu Deus O que que eu faço agora? Tá certo aqui? Do contrário Fecha? Agora Aqui E essa aqui É a Royal Soft Beleza até aqui? Muito bem Então Royal Look A gente usa pra transformação Pra alisamento E a Soft Pra definições É... Algumas dicas Eu vou dar no decorrer Dessa live Pra você poder fazer Inclusive As junções A Flavinha Tá pronta aí, Flávia? Ainda não? A Flavinha ainda não tá pronta não Tá, gente? O pessoal tá conversando Com a Flávia lá Bom Vamos lá então Primeiro A questão sobre a Royal Look O que que a gente pode fazer Com a Royal Look? O que que se pode fazer? A gente só compra esse produto E usa só pra poder fazer Alisamento capilar A gente não pode fazer Outras coisas com o produto Só pode fazer alisamento É igual a progressiva Só compra e só alisa cabelo Eu não posso fazer Outras coisas com esse produto Pode Pode fazer muitas coisas Eu acho que isso é O grande diferencial desse produto É você comprar um produto Pra fazer várias Coisas diferentes Então Então vamos lá O que que a gente consegue fazer Com a Royal Look, galera? Você vai conseguir fazer Com a Royal Look O alisamento Estou com uma colinha, tá? O alisamento enzimático Seria o alisamento Oi, Ricadinho É... Eu estou colocando Uma opção de tirar Os comentários Não tem, Ricardo Tá bom Vamos lá Então, alisamento enzimático Você consegue fazer Escova de longa duração Anotem aí Quem quiser anotar Anota essas informações Vai ser muito bacana Pra gente poder Esclarecer tudo Depois na segunda Na segunda parte também Tirar os comentários Da tela, por favor Ah, tá Como é que eu tiro? Meu Deus Como é que eu tiro, gente? Oi Tô com pau? Isso aqui que eu faço Aparece pra vocês também? Aparece? Tá bom Tô com pau Vamos lá Então é o seguinte Segundo É... Escova de longa duração Tá? Então vamos lá Número 1 Alisamento enzimático Número 2 Escova de longa duração Número 3 Fixação de tratamentos Ok? Número 4 Fitagem e redução de volumes Para cabelos cacheados Eu vou falar também Sobre cabelos cacheados Número 5 Não, tá ali Aqui E as associações Vamos falar também Sobre as associações Como que eu faço? Reversão de corte químico Desintoxicação capilar E limpeza e correção de cor Tudo isso Com a Royal Lux Fala aí, Cadão Tem Tem Aí Apertei Desativa aí Ó O pessoal daqui Da Olenca me disse o seguinte Nesse Desativou os comentários Para a gente poder Explicar tudo E depois Na segunda live Que é o segundo horário A gente habilita E vai tirando As dúvidas da galera Beleza? Só para a gente não perder aí O conteúdo técnico Da informação Então vamos lá Alisamento Bom, alisamento 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 Padrão do procedimento De transformação capilar É o mais utilizado É o que mais se usa Quando se espera De um alisamento capilar Eu vou em meu fone De um alisamento capilar É a parte de transformação É o alisamento em si Uma coisa Muito importante No passo a passo De uma transformação capilar Começa Com a preparação Desse cabelo Então, por exemplo Quando você vai abrir A cutícula Cara Se você não abriu Corretamente Essa cutícula Fatalmente Esse produto Não vai conseguir entrar E não vai ter durabilidade No seu alisamento Indiferente de marca Entende? Então o primeiro passo Que a gente costuma falar É a distribuição Correta desse shampoo Um erro muito grande Que muitas pessoas cometem É colocar o shampoo Na parte superior da cabeça E trazer aquela espuma Para a nuca Gente, o que vai acontecer? Espuma É o shampoo misturado com água Ele não vai Ele vai limpar o cabelo Agora ele não vai fazer Com que a durabilidade Daquele alisamento Seja bacana Certo? Então a distribuição Do shampoo De forma correta É muito importante Você distribuir Na parte superior Laterais A parte de trás Você não pegar a espuma Que está em cima E trazer para trás Você trabalhar realmente A parte de trás Com o shampoo puro Trabalhar o shampoo Na parte do occipital Na parte da nuca A distribuição correta Por isso que muitas vezes Sobra shampoo de alisamento As pessoas não sabem porquê Mas na verdade É porque está fazendo O procedimento errado Ok? O teste de alergia É outra coisa Que é imprescindível Inclusive é uma obrigação Que a gente tem De se fazer Quando vai fazer um procedimento De alisamento capilar É o teste de alergia É uma exigência Da Anvisa Do Ministério da Saúde Porque Alergia Galera Indifere de ter formol Ou não ter formol Qualquer pessoa Pode ter alergia A qualquer coisa Né? Tem gente que tem alergia A leite A ovo A pão E por aí vai Então o teste de alergia O produto Por exemplo Ele tem Corante Porque ele é branquinho Ele tem uma essência Que deixa ele bem cheirosinho Alguém pode ter alergia Ao produto cosmético Ok? Isso é muito importante O teste de alergia O teste de alergia é simples Antibraço Né? Aqui no Antibraço E nuca Ok? Antibraço e nuca É Tá Então O teste de alergia Se você Pra você fazer É muito simples Vermelhidão Eczemas Então aquela Vermelhidão local Eczemas Que são aquelas Bolinhas vermelhinhas E o prurido Que é a coceira É positivo Positivo Que a célula Suspende Qualquer coisa Que você vai fazer Independente do alisamento Ou não Ok? E o teste de mecha Você colocou na mechinha Pra que você possa perceber Se o cabelo resiste Ser pranchado Como é que você vai alisar Um cabelo Que não resiste Ser pranchado Não adianta O alisamento Ele é térmico Se ele não resiste Ser pranchado Acabou o problema Né? Acabou Aí você vai ter um problema Bom Vou pular pro próximo Já vou continuando O raciocínio Só que agora Me falaram que a Flavinha Tá pronta Eu vou chamar a Flavinha Aqui pra poder Bater um papo Com a gente Aqui Vamos lá Flávia Andrade Flavinha Cadê você? Você já está É tá com Flávia.olenca O meu O meu Insta é Rodolfo Marques Herr Então o pessoal Perguntou do Insta Rodolfo Marques Herr Flavinha Entrou Chegou A nossa querida Incrível Flávia Andrade Sem eco Dessa vez Tá carregando a Flavinha Agora, né? Flavinha Oi? Chegou Oi? E aí? Agora melhorou, né Flavinha? Agora tá bom Você consegue eu me ouvir direitinho? Como é que tá aí? Consigo Consegue? Top Flavinha Enquanto você Ah, o fone sem fio Tá chique demais Essa mulher Rica Rica Flavinha Seguinte Ó, seguinte Enquanto você estava Arrumando o seu fone Eu estava batendo papo Com a galera E eu falei pra eles Sobre tudo que a gente consegue Fazer com a Royal Look Então o nosso desafio Agora É explicar pra galera Tudo que a gente consegue fazer Não só alisamento Mas tudo que a gente consegue Fazer com esse produto De outras formas Trabalhar de diversas Formas possíveis Depois da Royal Soft E aí os passos Todos os passos Assim De forma mais resumida Claro Nesse primeiro tempo No segundo tempo Na segunda live São duas lives De uma hora cada Na segunda live Vai ser habilitado Os comentários Pra gente poder tirar Todas as dúvidas Da galera A gente vai tirar Tudo que a gente puder tirar De dúvida A gente vai matar Da galera Fechou? Fechei Fechado Combinado? Fechadíssimo Corretíssimo Combinado Vamos lá então Então eu falei sobre Teste de alergia Falei do teste de mechas E falei sobre A distribuição correta Do shampoo Certo? Agora a gente vai falar Sobre a A questão da aplicabilidade Do produto Aplicação Do shampoo Falei Falei A distribuição do shampoo Parte de cima Parte de trás E tal Não, falei Peguei o shampoo também É que estava arrumando a Flavinha Você falou da questão De não usar o shampoo Não espalhar o shampoo na mão Está esfregando o shampoo na mão? Falei Mas pode reforçar Flavinha Pode reforçar Porque essa é uma dúvida Rodolfo Hoje mesmo Na Eu e a Sandra Temos quatro reuniões online Com distribuidores aqui Regional E a maioria das perguntas Justamente foi sobre isso daí Às vezes um cabelo Sai perfeito Sai livre Do salão E quando é cliente Lava em casa Está lá o cabelo Geralmente a parte da nuca É Cacheado de novo Então eu falei Ó pessoal O segredo realmente Do amizamento perfeito Tudo se comece No lavatório Não responsabiliza Só a parte mecânica Porque não é Tudo começa De uma boa dilatação Então para fazer É uma lavagem simples É uma lavagem fácil De fazer Porém não é uma lavagem Que a gente costuma Fazer em casa Por exemplo Ele bota Shampoo na mão E está esfregando O shampoo na mão Para depois levar a cabeça Se for fazer Esse procedimento Com arruia útil Não vai funcionar Gente Então Ele já tem um bico dosador Dele Mostrei o bico dosador Hoje Na reunião Utilize o bico dosador Não precisa usar muito shampoo É a forma Que se lava o cabelo Tá Então Esse negócio De colocar o shampoo Na mão Até esfregando Fazendo espuma Primeiro na mão Para depois levar a espuma Para o cabelo Não dá certo O pior ainda É quando coloca Aqui em cima da cabeça Foi só isso Na cabeça Fazendo Tá tudo errado Isso Já vai a espuma E espuma Não dilata com títula Espuma não lava Porque a espuma Ela está diluída Ela está misturada Com água Então assim O que vai realmente Principalmente na parte Do ovo E da nuca São regiões mais difíceis De ser realizadas É você realmente Distribuir corretamente O shampoo Não entrou Deu ruim Bom Agora vamos para a aplicação Na hora da aplicação Está simples A aplicação Beleza Já fez o teste de alergia Está legal Então eu preciso Lambuzar o couro cabeludo Da pessoa Claro que não Não precisa Porque a função De fazer com que o produto Chegue ao raiz É do pente Então você pode aplicar Acima do couro cabeludo Desce o produto Até as pontas É uma coisa muito importante Daqui a pouco eu falo Por que E aí você vem Distribuindo com o pente Por que é importante Meu Deus Deu pânico Por que é muito importante Você fazer Essa distribuição Correta com o pente Você aplicar o produto Acima da raiz Até as pontas Muita gente erra Nesse momento Por que você erra? Principalmente se for loiras Ou cabelos danificados Olha que loucura Que o pessoal faz Coloca o produto Só na raiz E desce para as pontas Com o pente Né Flavinha? Então o que vai acontecer? Você acabou de abrir A cutícula A cutícula A função dela É proteger o fio de cabelo O que você fez? Você abriu a cutícula O fio está desprotegido Aí você colocou O produto na raiz E desceu para os pentes Desceu com o pente Para as pontas Se esse cabelo É um cabelo comprido O que chegou na ponta? Nada Então o que vai acontecer? Depois você vai escovar E pranchar o cabelo Com a cutícula aberta Sem proteção E sem produto nenhum Para tratar esse fio Fatalmente Você vai fazer aquele alisamento Que fica com aquelas pontas Todas turricadas Né isso Flavinha? É isso mesmo Rodolfo Vai ficar aquele alisamento Com aquelas pontas Todas turricadas Que você vai falar assim Nossa Esse produto Ele danificou as pontas Do fio de cabelo Gente O produto não pensa O produto Ele não tem pensamento Ele é Não tem como ele falar assim Ah Na raiz eu quero tratar E nas pontas Eu quero danificar Não existe isso O produto químico É um produto químico Ele reage Então se você Adicionou na raiz Não trouxe até as pontas Não distribuiu até as pontas A ponta vai ficar toda ressecada Toda danificada Por causa da escova e da prancha Todo mundo sabe que escova e prancha Na verdade A melhor forma A melhor forma de se fazer Alisamento Geralmente é Zona de crescimento Colocar a Royal Look E meio ponta A soft Uma nutrição Alguma coisa assim Mas nunca trazer o produto Até as pontas Até mesmo Porque a maioria dos cabelos Já tem meio ponta Lixo Então ele precisa mais De uma nutrição Do que o próprio alisamento Isso quando o cabelo Quando a gente tem uma ponta Já lisa Quando a gente tem uma ponta Já lisa Aí a gente tem uma dica Que a gente passa Que é muito bacana Mas o que você não pode fazer É nunca deixar sem produto Então por exemplo Com aplicar na raiz Deixar as pontas sem nada Você não pode fazer isso jamais Você vai danificar a ponta Agora o que a Flavinha falou Essa dica que a Flavinha deu De você fazer uma junção Entre look e soft É muito legal Eu estava guardando o segredo Para contar daqui a pouco Mas já que a Flavinha Já contou o segredo Eu vou Vou contar para vocês Então Por exemplo Uma dica legal Que a gente passa É que a grande maioria Dos cabelos Que a gente faz No salão Tem uma raiz virgem E um comprimento Que já foi alisado Alguma vez Rodolfo Nesse caso Eu preciso passar look No cabelo todo Aí vem essa dica Que a Flavinha Vai dar para vocês agora Que é Top Manda ver Flavinha Entre look e soft Que a gente pode fazer Para poder Inclusive economizar No salão de beleza Rodolfo Geralmente Sempre eu estou passando Nos cursos E fazendo isso Num salão Uma zona de crescimento Que já está O cabelo Bastante cacheado Depois de uma boa dilatação Eu sempre coloco A royal look Aí eu vou pensar Se é meio ponta Saudável Eu aproveito E faço Uma reposição De massa Eu tenho tido Um resultado maravilhoso Que é a junção Da soft Com a web Se é uma ponta Que eu preciso Tratar mais um pouco Aí eu entro Só com a royal soft E sem falar A rentabilidade Que dá Na junção Dos dois produtos Da web Da soft Com a royal look Então é uma dica Muito bacana O pessoal está fazendo Deixando mais De levar esse alisamento Até as pontas Só quando for necessário Se for um alisamento 100% Mas caso não seja Não precisa É uma dica Tanto de economizar O produto De fazer mais cabelo Como essa rentabilidade Vem em função De dinheiro Para o cabeleireiro Então eu consigo Fazer até mais De 20 cabelos Fazendo dessa forma Só com o kit Da royal look Então é uma dica Bem bacana Só para reforçar Só para reforçar Lembrando que não precisa Desde que você coloque A royal soft Ou qualquer Você coloque a soft Nas pontas Né Flavinha Não as pessoas Vão achar Que vai Isso Não, não, não Zonda de crescimento Royal look E meio ponta Onde já está liso O royal soft Se eu achar Que essa Oi Se eu achar Que essa ponta Precisa de uma nutrição A mais De uma reposição De massa Eu posso fazer A junção Do meio ponta Da soft Juntando ela Com um pouco De webmask Que é a nossa Máxima de nutrição Do Hydra 3 Então é uma dica Muito boa aí Topzera Bom, vamos seguir Então no passo a passo Para a gente poder Ganhar tempo O tempo voa Nessa live Flavinha, você não tem noção Hoje ficou eu Rodrigo aqui Quando ele foi ver Estava quase uma hora e meia Falando rápido Então Depois disso Vem o tempo de pausa Esse tempo de pausa Vai variar de 30 a 60 minutos Ok galera Por que 30 a 60? Tem cabelos que são Mais fáceis de ser realizados Tem cabelos que são Mais difíceis Então você vai trabalhar aí Dentro desse tempo médio De 30 a 60 minutos Feito isso Enxago em 100% Do cabelo Quando você tem loira e morena Quando você tem loira e afro Muda um pouco Então eu vou falar O passo a passo comum O passo a passo Do cabelo convencional Depois a gente fala O passo a passo da loira Que muda Outro pode falar até junto Então você vai enxaguar Enxaguar 100% O produto Se for uma raiz virgem Um cabelo mais difícil Você pode deixar Um resíduo de produto Se for uma loira Não terá a cor do loiro Então pré-aquecimento Rodolfo Eu não indico para loiras É sempre uma boa matização Antes de partir para o alisamento Que é a escova Beleza Agora O pessoal está me dando um ponto aqui Que é para eu passar direto Passo a passo Tudo passo a passo direto Depois a gente fala da loira Porque às vezes Tem um pessoal Que vai entrando no meio da live Vai acabar não conseguindo Acompanhar A informação Então vamos lá Depois disso Você vai fazer o processo De escova A escovação muito bem feita Já polida Com toque acetinado Um brilho bacana Procure não fazer Só um realinhamento Procure alisar mesmo A escova de alisamento Bem feita Transferindo calor E a prancha Trabalhar a prancha Sempre uma temperatura bacana Trabalhando mais a raiz E menos as pontas Para poder não danificar Enfim Padrão Agora para a loira Algumas dicas Que a gente já São três coisas importantes Loiros e cabelos coloridos Primeira coisa Que é muito importante Você enxaguar 100% o produto E não deixar resíduo Do produto no cabelo Segunda dica É você utilizar A Olencolor Cadê? Bruna, saiu o meu trem aqui O negócio O que eu faço aqui agora? Cadê? Você utilizar a Olencolor Você já fazer a matização Desse cabelo Antes Antes de você fazer a escova e prancha Então você vai enxaguar o produto Já matiza esse Qual que é o grande segredo? Você matizar antes de escovar e pranchar Você já matizou esse cabelo Na hora que você for escovar e pranchar Você não tem qualquer tipo de problema De mudança de cor São as Olencolors Que hoje, por exemplo Eu falei muito com o Rodrigo sobre isso Eu falei bastante aí com o Rodrigo Sobre as Olencolors Tá vendo aí, galera? Então Olencolor Você já utilizar os Olencolors Quando você enxaga o produto Fiz Olencolor Uma coisa que eu achei muito legal Que eu vi a Flávia fazendo uma vez Eu aprendi com a Flavinha Isso aí Eu não mudo mais É você Uma dica que eu dou Que eu dou pra todo mundo Vai passar Olencolor No alisamento Da loira Que é uma dica top Deixa até quase Você querer Chumbar o cabelo Não chumbado Cuidado pra não chumbar Mas assim Sabe quando você vê Que tá passando do ponto? Né, Flavinha? Isso, isso E aí Tá aqui Chegou no ponto Aí deixa mais um pouquinho Ali tá bom É topzera Deixa passar um pouquinho do ponto Porque quando você Enxaguar o Olencol Você vem com a escova E com a prancha Você faz os alisamentos Platinados Alisamento perolados Que é a coisa mais linda De se ver Então o cliente gosta muito disso Né E na hora da escova E da prancha Cuidado com a temperatura Pra você não queimar a ponta Cabelo loiro Geralmente não resiste Uma temperatura muito alta Seja por Carbonizar Pra você carbonizar Essa fibra Ou seja Pra você realmente Danificar aquelas pontas Carbonizar o pigmento Ou danificar as pontas O cabelo não resiste direito Né Então se ligar nessas três coisas Enxaguar 100% Matizar o cabelo Antes de escovar e pranchar E controle de temperatura Na escova e na prancha Né, Flavinha? Isso Lembrando que Pessoal Eu sempre tô avisando É Esse alisamento Ele tem que acontecer Na escova, tá? Então quanto mais você escova Uma escova bem polida Mais você consegue ativar A biolacase E depois a prancha Vem só pra um selamento Então sempre O alisamento Tem que começar Na escova Tá? A prancha É só pra selar a cutícula E dar durabilidade No que você fez Na escova Exatamente Bom Só resumindo Pra gente poder passar agora Pro passo 2 Pra informação 2 Que eu prometi pra galera Que seria A escova de longa duração Falar um pouquinho Sua escova de longa duração Então Resumidão Vamos lá Teste de alergia Teste de mecha Aí você fazer A distribuição correta De shampoo Até então Loiro ou morena É igual Tá? Pré-secagem Com toalha Tirar o excesso De umidade Procura não secar o cabelo Pra poder aplicar o produto É muito importante Só secar com a toalha Secar 50% Aplica o produto Tempo de pausa 30, 60 minutos Até então Morenas e loiras Igual, certo? Aí depois Enxágue Enxágue 100% O cabelo Se for um cabelo Loiro Um cabelo colorido Se for um cabelo Virgem natural Aquela raiz natural Aquela raiz Se for muito difícil Pode deixar um certo Resíduo de produto Somente na raiz Beleza? Aí Se for loira Você após o enxágue Já faz a matização Se não for loira Você já vai direto Pra escova e prancha Escova e prancha Escovar bacana Brilho Toque acetinado E a prancha Trabalhar bem Mexas fininhas Devagar Mais a raiz Menos as pontas E por aí Topzera Bom, até aqui Não tem muito segredo A galera já está acostumada Todo mundo já usa bastante A Royal Look A galera está gostando Agora O que eu queria abordar também Além dessa questão Só do alisamento em si É tudo que a gente consegue fazer Com esse mesmo produto É você comprar um produto E você usar Pra várias coisas diferentes Como por exemplo A escova de longa duração Galera Flavinha No seu salão O que mais gira No seu salão O que mais tem giro No seu salão Rodolfo A escova de longa duração E a desintoxicação Que também é feita Com o nosso shampoo Também é feita Eu sou apaixonada Pela desintoxicação E sabe uma coisa Que é importante fazer O que mais gira O que gira muito Em salão de beleza É a escova E digo mais pra vocês Escova A escova comum Escova do dia a dia Escova Hidratação Escova A escova É uma coisa Que fideliza demais O cliente Fideliza muito O cliente O cabeleireiro Que tem uma boa escova Que tem uma boa mão Que faz uma boa escova O cliente tem isso Na cabeça Fala Cara A escova do cara É muito boa Dura bastante Então assim Eu vou voltar Naquele salão Porque você imagina O alisamento Daquele cara Daquela profissional Daquela cabeleireira Daquele salão Imagina o alisamento dela Então assim A escova de longa duração É uma oportunidade Muito bacana De fazer com que o cliente Tenha você Na mente Fala Esse salão é bacana Eles têm muito conhecimento Do que eles fazem Minha escova Não dura no tal salão Mas no salão da Flávia Dura Por quê? Exatamente Onde eu vou Não dura Dois dias Uma escova Lá na Flávia A escova E tem gente Que compra Compra aqueles produtos Para fazer com que a escova Dure mais Se você está comprando Esses produtos Para poder fazer E colocar no cabelo Escova Escova Liso Não sei o que lá Cara Você está gastando dinheiro A toa A gente vai ensinar Para você agora Como fazer isso Com a Royal Look Usando o restinho Que sobra na cumbuca Galera De grátis Isso Na faixa Não é Flavinha? Então vamos lá Pessoal Escova de longa duração Eu vou passar duas Falar da sobra Da sobrinha Que ficou lá Na cumbuquinha Geralmente a gente Joga fora Vai botar lá Fica até com pena Joga fora Apesar que isso Acontece muito Para quem não Trabalha Com balança Medindo Gente Trabalha com balança Mas caso Sobrou alguma coisa Lá na cumbuca Do segundo passo Da Royal Look Você vai pegar Não pode voltar Para a embalagem Mas a gente Pergunta para ela Não De jeito nenhum Porque ele estabiliza O pH do produto E você perde O produto todo Então o que você Vai fazer Termina todo o processo Viu lá Que sobrou Alguma sobrinha Lá na cumbuquinha Então você vai pegar 190 ml de água 180 ml de água Mistura lá Dentro da cumbuquinha Vai limpando lá E coloca dentro Do borrifador Essa água Ela vai ter a durabilidade Em cima da tua bancada Por 30 dias Tá Então vai fazer uma escova Finalizou qualquer tratamento Ou chegou aquela cliente Apressada Que a escova A escova dela Realmente O cabelo dela Realmente Não é um cabelo fácil De se domar na escova E ela só quer escovar Pronto Então o livre dela Vai ser justamente Essa água Você vai lavar Vai condicionar Na hora de escovar Tá Você enxuga bem o cabelo Pega essa água Burrifa lá todo o cabelo E faz uma escova Essa escova Pessoal É tão legal Esse serviço Essa escova Do cabelo dela Só sai realmente Depois que ela lava Esse cabelo Não tem realmente Força de estar armando No vento Tá Essa aí É a tua diferença É aí O teu diferencial Vem aí Por isso que a gente Chama escova De longa duração E uma dica Tá É Um negócio muito importante Já me perguntaram Com toda certeza Não sei se tem alguém Perguntando Mas já vou responder Flávio E essa água Depois que eu fizer Umas mechas Ela não vai alterar a cor É muito Ela não tem força De mexer No pigmento Do cabelo Tá Realmente é uma coisa Bem artificial Mas com durabilidade Com a durabilidade Da selagem do frizz Mas Mexer na cor do cabelo Não mexe Pode fazer sem medo É como se fosse Um condicionador líquido Na verdade Ele vai só trabalhar Com a parte de textura De cutícula Brilho Sedosidade Flavinha Eu vou correr um pouco Aqui com a nossa conversa Porque o nosso tempo Tá Por incrível que pareça Tá correndo E a gente não tá nem percebendo Tem pouquinho tempo Então vamos Bora correr aqui Vamos lá Outra parte bacana É a fixação de tratamento Eu falei agora há pouco Junto com o Rodrigo Simper Eu abordei um pouco Sobre a fixação de tratamento Eu acho muito legal Qual que é a fixação A fixação é o seguinte Quando a gente faz um tratamento Qualquer A gente usa uma máscara Depois da máscara A gente enxaga a máscara E usa um condicionador Pra que que serve o condicionador? Pra você poder fechar A cutícula desse cabelo E fazendo com que A durabilidade seja maior O brilho O acabamento A textura A maleabilidade da fibra Seja bacana O que que a gente criou? A ideia da fixação Por que que o condicionador Fecha a cutícula? Porque ele tem O pH acidificado Então o que a gente faz? Você vai aplicar no cabelo A Royal A Royal não Desculpa Um produto de tratamento Bioreconstrutor Um banho de colágeno Colágeno Bioma Cuida 3 Você colocou no cabelo? É Antes de dar o tempo de pausa Do produto Você vai pegar uma moeda Da Royal Look Ou da Royal Soft Tanto faz E vai colocar por cima Do cabelo Desse creme Por cima Contaminando esse creme E depois vai dar o tempo de pausa Do produto que você está utilizando O que vai acontecer? Uma parte desse produto Vai ser absorvida pela fibra E aquela parte Que fica por cima da fibra Que a gente teoricamente Vai jogar fora Quando você vai enxaguar Você vai contaminar ela Transformando ela Num condicionador Então você vai fechar a cutícula Antes de enxaguar o produto Isso vai fazer com que Aquele tratamento Ele fique aprisionado Dentro do fio Por muito mais tempo Porque você fechou a cutícula Antes de enxaguar Então a durabilidade Dessa reconstrução Dessa hidratação É muito maior Então uma dica bacana Você gasta uma moedinha Que é muito pouquinho E você vai fazer Uma fixação Tem produtos Sendo vendidos no mercado De fixadores de tratamento São acidificantes De tratamento Vem de 280 290 reais Então se você está comprando Um acidificante de tratamento Você está gastando dinheiro à toa A Royal Look faz isso Com uma moedinha E a gente ensina você a fazer Tem o manual técnico também Que ensina a fazer Certo, Flavinha? Certo Agora você A gente está falando de look Você está falando muito Do segundo passo Mas não esqueça Do maravilhoso shampoo Não, agora fica Desmineralizando Calma, calma Lembra a sequência Lembra a sequência Agora a gente vai falar Da fitagem E depois As 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 associações Desintoxicação Isso Só para a gente poder Fechar um passo No quarto passo Vai A gente até Seguindo o manual Inclusive O que a gente está Seguindo, galera A gente está seguindo o manual Então assim Tudo que a gente está falando Está no manual técnico Tudo Se você está aqui na live E você de repente Está tudo aqui Está tudo aqui no manual Então depois Você pede para a gente Lá Saque Arroba Olenca Cosmeticos .com.br E pede o manual técnico Que a gente manda o manual técnico Para vocês Com tudo que a gente está falando Aqui para vocês Para você poder estudar Em casa Estudar no seu salão Inclusive a quarentena É uma ótima oportunidade Para você poder estudar Sobre os passo a passo Vamos lá Fitagem A fitagem A Roberta falou de manhã A gente vai só reforçar Um passo a passo Aqui rapidinho Tanto com o look Ou com o soft Rodolfo Quando que eu faço Fitagem com o look Quando eu faço Fitagem com o soft Look Quando você quer Soltar um pouco mais Esses cachos E a soft Quando você quer Definir mais Esses cachos Certo Então o passo a passo Da fitagem Redução de volumes Basicamente Até o ponto Da aplicação Do produto É exatamente O mesmo Do que O passo a passo Do alisamento Só muda Depois você aplica Então Teste de alergia Teste de mecha Shampoo Né Flavinha Enxágue Aplicação Tudo igual Só que Quando você vai fazer Um cabelo cacheado Quando você aplica O produto Ao invés de você Deixar o cabelo Solto Você já aplica E já enrola Esse cabelo Com o bigodinho Com o bumerangue Com o bigodinho Com o dedo Rodolfo Flavinha Posso enrolar Com o dedo E colocar grampo De ferro Pode Já fiz Já Porque não tem Não tem Não tem Não tem Né Flavinha Não tem Emônia Então eu posso Colocar um bigodinho Mais preso Um bigodinho Mais aberto Tranquilo Posso colocar Por exemplo Eu faço Acho muito legal Também Flavinha Esse esquema De colocar Um bigodinho Mais solto Aqui embaixo E deixar E dar uma Soltada Aqui em cima Com a escova Pra fazer Aquele efeito Gisele Que vem entrando Com o cacho Acho Isso Isso Beleza Enrolou Vem com o difusor Trabalha a difusão No cabelo O tempo de pausa Vai variar Em torno de 30 A 45 minutos Na look A 40 minutos Em torno de 20 A 30 minutos Quanto a isso Quanto a essa questão De tempo Para o cacho Tá tranquilo Não tem como Se preocupar não Tá tudo certo O importante É que você faça A difusão Com o cabelo cacheado Depois Enxágua esse cabelo Enxágua bem Né E com o cabelo cacheado Mesmo Você já vem Com a Royal Finish Você já vem Já Encostando nesse cabelo E neutraliza Né Flavinha Depois Tira o dispositivo Uma forma de aplicar A Royal Finish Que eu gosto Rodolfo É usando o pincel Porque você consegue Levantar lá o bigodinho E consegue Neutralizar legal Bacana Com o pincelzinho Depositando Fica bem legal Bacana Sabe o que eu gosto De fazer também Quando eu coloco A Finish Aí depois Eu tiro os dispositivos De cacho E termino De neutralizar Apertando Isso Porque aí você Mantém Legal Quando você neutraliza Esse fio No formato Já onduladinho Ele já segura Esse formato Ele aceita o formato Novo Então a durabilidade É maior do cacho Né Flavinha Depois enxágua bem Enxágua bem o cabelo Entra com o C-Preture Com o Living Pra caixa E você vem Fazendo a difusão Beijo Dinheiro Pro caixa E finaliza Se quiser soltar Um pouquinho A raizinha Solta um pouquinho A raizinha E tal Enfim Aí você vai trabalhar De acordo Com a necessidade Do seu cliente Com a sua necessidade Agora vamos Vamos para as associações Flavinha Você estava querendo Tantas associações Reversão de corte químico Flavinha Flavinha o cabelo Tá quebrando Tá saindo Tá Tá Um diabo nesse cabelo O que que eu faço agora Tá na UTI Tá na UTI Tá na UTI Cabelo de UTI Tá com Covid-19 O que que eu faço Ele saiu do grupo de risco Flavinha Vamos lá Flavinha O bom de a gente Estar aqui em casa É que a galera Não pode Vamos lá Diz aí Vamos lá Royal Finish Cabelo com Coronavírus Grupo de risco Tá na UTI A primeira coisa Que eu falo pra galera É o seguinte A primeira coisa Que você tem que fazer É neutralizar A química Que tá agindo nesse fio Não adianta Você sair colocando Reconstrução Por cima Esse é um grande erro Que as pessoas fazem O cabelo tá quebrando Vai lá e põe a reconstrução Em cima Se tem uma química Que tá agindo E você não faz Essa química parar de agir Não adianta nada Você colocar a reconstrução Porque a química Vai consumir A sua reconstrução Né Flavinha E outro erro também Que eu vejo muito Rodolfo Esse tipo de cabelo Bem sensibilizado Tem pessoas que ainda Atendem de Lavar com shampoo Antes de fazer A reversão No corte químico Lavar o que Cara Que já não tem mais nada Ali pra segurar Só tem mesmo Uma cortícula Então não pode Gente Então Se o cabelo Chegou Geralmente É se acontecer Um BOD Em casa Um exemplo Então o cabelo Chegou pra você Chegou seco Então o que Que você vai fazer Senta direto Lá na tua cadeira Pega um borrifador Umedece aquele cabelo Lá E vai logo Com a Royal Finis Caso aconteça Infelizmente Isso num salão Na tua mão Provavelmente Esse cabelo Já vai estar molhado Então você Retira lá Aquela química Sem usar shampoo Galera E já entra Com a Finis Lá pra neutralizar Coloca com o pincel Direitinho Lembra-se Que é um cabelo Que você não pode Nem estar enluvando Né verdade Rodolfo Não pode enluvar Não pode Já entra com a Royal Finis E deixa lá A pausa Tá Neutralizando Na química Que tá fazendo Esse cabelo Partir É uma coisa Que a Flavinha Falou muito importante Por exemplo Se tem um cabelo Que tá quebrando Em tese O que tá segurando Ele é a cutícula Se você coloca O shampoo Você afrouxa A cutícula Você aumenta Quebra Então Primeiro passo É você neutralizar Essa ação química Depois da neutralização Química Com a Royal Finis Aí você vai colocar O spray Do bioreconstrutor No cabelo Coloca o spray Cadê o spray Tá Passa aí Bruna Me ajuda aí Coloca o spray Do bioreconstrutor Flavinha Mostra o spray Aí Flavinha A Flavinha Vai mostrando Eles conseguem Ver no meu Isso Eu vou falando Pronto O spray Do bioreconstrutor Que é esse aqui Mostra com o dedinho Aí Flavinha Aqui ó Esse aqui ó Aí Coloca o spray Tem tese Por cima do spray Vem um gloss Só que na reversão De corte química A gente mistura O gloss Com a look E coloca por cima Então É uma dica Super simplesinha Neutralizou Com a finish Tirou Depois você vai colocar O spray E por cima Do spray Em vez de você colocar O gloss Você vai misturar O gloss Com a look Ou o gloss Com a soft Também dá Mistura E coloca por cima Cara Beijo Você reverteu O corte químico Na hora Show de bola De se fazer Super simples Extremamente eficaz E um custo Muito baixo Para você poder fazer A reversão De corte químico Se for Com banho de colágeno Você vai fazer Com banho de colágeno Você vai preparar O nível 4 E mistura A look A soft Dentro da cumbuca Do nível 4 E aplica no cabelo Feito Flavinha Vamos para o próximo E resultado imediato Tá galera Resultado imediato Não vai esperar A próxima lua cheia A próxima virada Da lua Não É imediato o resultado Flavinha tem 5 minutos É muito bom Bora lá 5 minutos Desintoxicação Na outra lua A gente continuou Se precisar A gente continuou Desintoxicação Desintoxicação O nome já fala tudo Qual é o shampoo? Desintoxicação Qual é o shampoo? Shampoo da look Que a Flavinha adora O shampoo da look É um shampoo De desintoxicação capilar Ele não é só Para abrir cutícula Então você faz Duas coisas incríveis Com esse produto Você está gastando Dinheiro à toa No seu salão Comprando outros produtos Outros kits De outras marcas Meu O shampoo da look Vai que vai O que ele faz? O shampoo da look Ele proporciona Ele tem um ativo Que é um desmineralizante Que faz uma desmineralização Oniônica Então ele Ele vai retirar Do fio de cabelo Tudo aquilo que tem De ativos Que podem proporcionar Por exemplo Uma incompatibilidade Com uma descoloração Faz uma descoloração Solta aquela aguinha Esquenta o fio de cabelo Por exemplo Aquele cabelo chumbado A pessoa ficou usando A matização E chumbou o cabelo Então você vai entrar Com o shampoo da look Depois Vai entrar com Tira o shampoo Aí aplica o óleo Faz a umectação Vai colocar o óleo Vai dividir o cabelo Em cinco partes Duas na frente E três atrás Coloca quatro gotas Em cada parte E entra com a webmask Por cima Desse óleo Simples assim Webmask A máscarazinha Por cima do óleo Por cima do óleo Então ó Shampoo Pra desintoxicar a fibra Enche água Depois entra com o óleo Por cima do óleo A web Trabalha a fibra E tá feito Rodolfo Eu posso colocar a máscara Olincolor Depois da Royal Look Depois do shampoo Da look E antes do óleo Pode Não tem problema Beleza? E a limpeza de cor Cabelo verde de piscina Por exemplo Pronto Você vai usar muito isso Cabelo verde de piscina Cabelo chumbado Você vai fazer o seguinte Você vai colocar Anotem aí Uma porção Tá? Uma porção De Pó descolorante Ou Blondtech Ou Mup Tá tudo certo Já tá dosado Tanto pra um Quanto pra outro Vamos lá Desintoxicação A limpeza de cor Pra cabelos verdes de piscina Você vai colocar Uma proporção Do pó descolorante Do pó descolorante Blondtech Ou Mup Uma proporção Da OX Da água oxigenada De 20 volumes Ok? Ou de 6 volumes Depende Depende do que você vai Fazer Se for um cabelo muito verde De piscina Por exemplo Você vai colocar o de 20 Se for um cabelo Chumbado Que a pessoa usou lá Um Gensiana Violeta E ficou chumbado Você vai colocar de 6 Tá? E 4 proporções Mostra aí Flavinha 4 proporções Do shampoo Da Luke Então Repetindo Uma de pó Uma de OX E 4 do shampoo Da Luke Aplicou Trabalha legal Procura trabalhar Esfumando a raizinha Rodolfo Vai mudar A finalidade da raiz? Pode mudar Tá usando uma limpeza Depois você faz o que? Você faz um esfumado De raiz Beijo Tá feito Certo? Flavinha Conseguimos, hein? Conseguimos Conseguimos Galera Então Ricardinho Quanto tempo falta? Pra segunda live? Gente Então Em Ó Vamos fazer o seguinte Vamos fazer Vamos fazer já então Ricardinho Pode ser? Beleza Seguinte, ó O time Você falou da preparação Pra química? Nós vamos falar Vamos falar na próxima live Na próxima O time Acabou Então vai cair A conexão Porque o Instagram Ele tem Somente uma hora Disponível Pra cada live Então vamos combinar O seguinte Pessoal que tá assistindo A partir de agora A gente vai pra segunda live E a segunda live Os comentários Estarão ativados Pra gente poder Fazer o que, Flavinha? Tirar todas as dúvidas Responder Responder tudo Tá bom? Então vamos Ó O pessoal Tá me passando aqui Que quem já mandou As perguntas no History Já tá tudo anotado Já tá tudo preparado Pra gente começar A tirar todas as dúvidas De vocês Agora chegou a parte Da gente interagir Com a galera Flavinha Vamos interagir Com a galera Dando dúvidas Dando dica E bora lá Que der pra gente pegar Em uma hora A gente vai pegar Com essa galera agora Fechou? Então não sai daí Fica com a gente Eu só vou encerrar a live Ou ela vai cair E a gente vai entrar novamente Eu vou chamar a Flavinha Pra gente fazer a segunda parte Da live Que é Tirando a dúvida E interagindo com vocês Não sai daí Fica aí Fica atento Porque é o tempo de encerrar E já abrir a nova live Pra poder tirar as dúvidas De vocês Beleza, Flavinha? Combinado? Beleza Combinado Fechou Vamos lá Beijo Vou encerrar E já volto Hein, galera Encerrei E já voltei Não sai daí E já voltei